E estamos começando mais um Desconstruindo, eu sou o Thiago Cabelo e hoje contamos com a presença diretamente de Londres, da Nicole, de Osnabrück, Alemanha, de Paris, nosso amigo Andrés. Paris não tem nem que ser considerado morar fora, é Niterói, Paris, todo mundo vem pra cá. Protetorado do Rio de Janeiro. Protetorado do Rio, todo mundo vem pra cá, cara. É um enclave carioca mesmo. Exatamente. E o anfitrião Eduardo Spur. É isso aí, Thiago, estamos aqui, olha, a gente tá fazendo essa série de viagens aqui, né, que a gente já fez de Nova York, temos uma coisa diferente aqui, né, porque a gente tá inovando sempre da Tiago, que o nosso... E aí a gente chamou aqui uma galera, amigos nossos, grandes amigos nossos, que estão espalhados pelo mundo, Tiago, e vamos dar a experiência deles, como é que foi, você que tem vontade, de repente, de morar no exterior, como é que é, como é que não é, o que tem de melhor lá, o que tem de pior também. Claro. Vamos conversar com eles aqui, bater um papo meio descontraído, assim, e é isso, vamos dar um recado rapidinho e já voltamos, fiquem, fica conosco. Então, Dudu, vamos pros recadinhos rápidos, cara. Antes de começar a falar, Thiago Cabelo, eu queria saber o que deu, né, gente, que a gente ficou um tempão sem gravar aí, cara. Foda, né, cara, dessa vez, galera, pode me culpar, pode começar a tacar as pedras em mim, a culpa foi toda minha, cara. Eu... Minha filha nasceu, né, então é foda, cara. Valeu. O que eu fiz, cara, eu separei de duas semanas antes dela nascer até agora, 21, ela fez dois meses, eu resolvi ficar em casa. E assim, cara, é muito difícil ficar aí editar, parar pra editar com uma criança pequena em casa, entendeu? Então, assim, foi... A culpa é toda minha, cara. Se tem que culpar alguém, pode jogar pedra em mim. Mas também agora já tá se estabilizando, vai dar pra voltar a gravar normalmente, editar tranquilo. Eu aliei isso à reforma do meu escritório. Então, meu escritório também tá ficando pronto amanhã, se Deus quiser, aí fica tudo mais tranquilo pra gravar, pra editar, voltar no ambiente. Normal. Achei que a culpa fosse do novo governo. Do golpe, do golpe. O Temer que é fora, cara. Tem culpa aí ou não? Ah, beleza, beleza. Eu acho que tá perdoado, por esse motivo aí tá perdoado, né? É a Júlia, né, cara? Por ela, qualquer coisa, né? Parabéns, parabéns, Thiago. A galera tá feliz aí escutando isso, todo mundo tá acompanhando. A galera acompanhou, né, cara? Quando a gente fez aquele de Paris, eu ia pedir a Riva em casamento lá, cara. É verdade. Essa galera que acompanha a gente, uma cara, já, porra, acompanha essa história faz um tempo, né, cara? Que legal, que legal. Pô, Thiago, legal, cara. Eu acho um barato isso e eu fico feliz que outro dia eu fui numa sessão de autógrafos e encontrei uma menina, a Carol, que ela participa aqui, escreve. Essa é contra várias pessoas, mas ela tava lá na Rússia, lá. E acho maneiro, assim, eu acho maneiro ter essa comunicação. Às vezes a galera do podcast, que escuta o podcast e depois aí vai ao vivo falar comigo, não sei o que. Eu acho um barato, cara, acho um barato. Ah, que legal, né, cara? Você tem que ir no futuro e fazer um evento, cara, tudo desconstruindo. Ia ser foda, né, cara? Porra, ia ser legal, hein? Porra, ia ser maneiro mesmo. Maneiro, maneiro. Mas, poxa, parabéns aí. Valeu, cara, brigadão. Tudo de bom pra Júlia aí. E vou te falar o seguinte também, eu também tô, pra ser papai aí, ter um filho com o Andrés, né? Ai, que fofo. E qual vai ser o sobrenome da criança? É Éden. Filhos do Éden, é isso aí. Mas isso aí a gente só tá usando aqui esse espaço rapidinho, sem querer atrapalhar o nosso programa sobre estrangeiros. Pra dar uma notícia que vocês já devem saber, que é o lançamento aí do nosso, do meu próximo livro, que agora é o nosso próximo livro. É o livro que eu tô fazendo com o Andrés, que começa, a pré-venda começa ainda esse mês, a gente vai... É nosso primeiro livro. Juntos. É. O que que ele é? Que vocês já sabem, mas não custa falar, assim, que é o Filhos do Éden e o Universo Expandido. Na verdade, o que que ele é? É uma mistura de enciclopédia ilustrada e RPG. Então a gente primeiro começou com a ideia de a gente fazer uma enciclopédia pra explicar todo o mundo da tetralogia angélica aí, né? A gente explicar tudo isso. Aí a gente começou a incluir umas regras de RPG e tal, e agora tem um capítulo inteiro de RPG, que inclusive tá disponível online já, agora, gratuitamente. Isso. O livro vai sair em breve. Fiquei anos fazendo, três anos trabalhando com o Andrés, né Andrés? Fala aí, o que que você pode falar disso aí? Graças a Deus que acabou. Tô zoando, tô zoando. Cara, então, é... Foram dois, três anos, né? A gente debruçado sobre o projeto e... A princípio, como você tinha dito, ia ser só uma... Como se fosse uma enciclopédia, mas com a adição do RPG, o livro se tornou uma coisa maior, né? E lá você vai encontrar toda a cronologia dos fatos, os personagens, desdobramento de algumas informações, tá bem bacana. As castas todas, castas de anjos, castas de demônios, vai ter bestiário dos monstros que vocês viram, tudo isso explicado com as histórias deles e também com as regras de RPG. Então, vocês vão, acho que vai se amarrar. Fala aí, Thiago. Então, cara, deixa eu falar de fora, assim, não é porque vocês são meus brothers e tal, mas, cara, o livro tá lindo, né, velho? Até agora, o que eu vi do livro tá lindo, cara. Já tem o formato dele, não? Esse é o formato de RPG, tipo, do Play's Handbook. É, 21 por 28, alguma coisa assim, cara. Nossa, vai ser animado. É grande, é grande, é grande. 250 páginas, livro todo colorido, capa dura, papel cuchê, cara, a parada aqui tá muito maneira mesmo, cara. Mas eu não queria falar muito, não. A gente vai fazer, Thiago, a gente vai fazer, então, um próximo programa falando sobre isso e a gente vai dar mais instruções aí ao longo. Eu vou falar pelo Facebook, pelo blog, então fiquem ligados aí que a gente vai fazer um programa, trazer a galera toda, pra não repetir muito o que a gente fez antes, mas a gente vai fazer uma coisa diferente, vai falar sobre o seu universo expandido e falar do livro. Assim que sair a pré-venda. Sim. Então vocês fiquem ligados aí. Talvez saia um Desconstruindo Extra antes da suíte, mas seria uma boa causa. Sim, claro, claro. Porra, cara, eu não vejo a hora de sair o livro. Podia fazer um lançamento, né, cara? Vai ter lançamento, já tá programando. Vamos fazer um lançamento, sim. Espero que você me convide pra ir pra Santos aí, se enrolar. Boa, cara, vamos mexer. Tu vai lançar em Santos, cara. Tu vai estar aqui também, André, pros lançamentos? Sim, eu chego, se tudo der certo, dia 30 de novembro, chego aí dia 1º de dezembro. Então provavelmente a partir do dia 1º dos eventos eu vou estar junto aí, marcando presentes. Beleza. A gente vai economizar aqui, a gente vai só falar, só pra dar um gosto pra vocês, o gostinho, a gente só falou isso, não vamos falar muito o livro, pra gente falar legal aí no próximo programa, beleza? Beleza, cara. Então vamos lá, pô, os estrangeiros. Vamos para o mundo, pelo olhar dos brasileiros aí. Beleza, Dudu, vamos lá então, cara. Ó, vamos começar. Vamos voltar antes de vocês morarem fora, não é isso, Tiago? Isso, antes de morar no exterior. Tiago, onde é que vocês moram? Vamos lá. Exato, já dei uma introduçãozinha lá na apresentação de vocês, mas é legal vocês falarem, né? Nicole, tá morando em Londres, né? Sim, eu moro em Londres há 12 anos, quase 13. Fui pra ficar um ano, fui fazer um mestrado, nunca mais voltei, né? Naquele esquema. Andrés, Paris, tá contato aí, Andrés? Oficial ou não oficial? Calma que é brincadeira. Calma aí. Não, oficialmente, como eu visto permanente, tem dois anos, vai fazer três anos, mas cinco anos no total que eu ficava indo e vindo até resolver essa questão lá. Então, eu ficava um tempo no Brasil. Fazia três meses, vinha. Três meses. Exato, exato. Eu ficava nessa... É bastante gente que faz isso, né? É, pois é, porque o processo aqui, de vista, pelo menos na França, é super demorado, é super complicado. Eles pedem carta, cara, e aí você tem que mandar foto 3x4 na cartinha colada com a cola que vende na esquina, porque se for com a cola do Brasil, eles não aceitam. Então, esse processo demorou bastante. Então, no total, já são cinco anos, né? Mais três anos que eu tô direto aqui, ó. Leonel. O Leonel é novato, né, Leonel? É, eu sou novato, cara. Eu tô aqui na Alemanha há dois meses. É, o que eu gostei, Tiago, é que a gente tem uma diversidade aí, né? Você tem a Nicole que tá já, porra, morando, já é uma lady, meu amigo. É. Eu sou veteraníssima. O Andrés que tá aí também. O Andrés que é um cidadão do mundo, também já morou em Londres, também por curto período de tempo e tal. Então, a gente vai ter opinião de todo mundo. Outros, eu queria saber de vocês aí, começando pela Nicole, antes de você morar no exterior, você tinha essa vontade ou foi algo que, não, nunca fui? Foi uma surpresa ou você já tinha essa vontade de morar? Como é que era? Vamos retornar pra antes dessa, sei lá, cinco, dez anos antes de você morar? Então, vamos fazer uma viagem. Vamos lá. No tudo do tempo. No tudo do tempo. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu vim pra Europa pela primeira vez. E eu visitei vários países. E naquela viagem, eu meio que já tinha na minha cabeça a ideia de que eu queria morar na Europa. Não queria morar fora, genericamente falando. Eu queria morar na Europa. A certidão. Exatamente. Europa, com certeza. Eu já tinha ido aos Estados Unidos antes. Gostei, mas não queria ir pra morar. Queria ir pra férias, passear. Mas pra morar, Europa. Experimentar, realmente, a vivência de viver no velho mundo. Era isso que eu queria. E quando a oportunidade surgiu, foi pra fazer um mestrado. Então, eu tive a oportunidade de receber uma bolsa pra estudar na Inglaterra. E pra quem não sabe, estudar na Inglaterra como estrangeiro, sem ser da União Europeia, custa caro pra cacete. Então, como eu tive a oportunidade de ter essa bolsa, aí eu já vim. Já tinha ajuda de custos também. E era pra vir pra passar um ano mesmo, mas eu tenho a facilidade também de ter o passaporte europeu, tenho o passaporte alemão, por causa da família da minha mãe. E, no final do curso, recebi uma oferta de emprego temporário, primariamente, pra começar. Fala desse teu primeiro emprego, Anicora. Tinha um negócio lá de... Que era num pub lá, num troço doido, né? De fazer massagem. Ah, não é. Empregos eu tive vários. Esse não foi o primeiro, primeiro, primeiro. Mas o meu primeiro emprego pago na Inglaterra foi um emprego temporário que eu trabalhava final de semana só, tipo sexta e sábado. Indo a bares, no meio, no centro da cidade, e oferecendo pra fazer massagem de graça pras pessoas. E elas pagavam o que elas achavam que a mafagem valia. E, enquanto isso, também, eu tava fazendo o meu curso. E no mestrado lá, você, embora o curso fosse tempo integral, eu tinha um dia e meio, mais ou menos, de folga durante a semana. Então, quarta-feira eu não tinha aula nenhuma. E eu acho que era sexta-feira, eu só tinha aula de manhã. Então, eu consegui, através da universidade, do boletim de empregos interno mesmo, eu consegui um estágio na UEFA. Porque você é jornalista, né? Você tem do Brasil, você tem a formação de jornalismo, né? Exatamente. E aí, você foi pra aí. O teu mestrado era em que área, exatamente, assim, dessa época? Em jornalismo internacional. Pois é. Então, valia a pena. Já tinha lá o link. E, inclusive, esse estágio da... Eu cheguei na Europa em 2003. Em setembro de 2003. Comecei a trabalhar na UEFA, mais ou menos, em outubro, novembro. Fim de outubro, eu acho. E, no ano seguinte, teve a Eurocopa em Portugal. E, já, esse estágio já me adiantou o serviço. Eu comecei a encher o saco dos editores lá, pra me arrumar um emprego durante a Eurocopa. Uhum. E, é, e fui... Passei o mês todo em Portugal, em julho de 2004, trabalhando na Eurocopa. Nem era tanto com eles. Era mais ajudando com o pessoal da estatística. E esse foi remunerado. Então, eu tava trabalhando mesmo, ganhando dinheiro. Uhum. Viajando pelo país inteiro, com tudo pago. Tudo pago ganhado também, né? Pois é. E, ainda, fiz o meu trabalho de final de curso, de conclusão de curso, pro mestrado, sobre a... Fiz uma cobertura da Eurocopa, basicamente. Uhum. Então, foi... Já juntei tudo. Já, né? Pra fazer. Legal. Exatamente. Tirei 20. E tu, Andrés, já pensava, cara, em morar fora? Ou... Como é que veio isso, cara? Cara, então, eu... Como eu tô gaga e não lembro das coisas, segundo o Eduardo, eu tinha essa vontade de morar fora, que ele falava pra mim. Mas você sempre quis morar fora. E eu não lembro disso. Então, assim, segundo o nosso amigo Eduardo, era uma vontade, mas acho que ficava mais num plano dos sonhos, não era uma coisa concreta, né? E aí... No plano dos sonhos, a gente deixa lá e as coisas, se você for alimentando muito sonho, elas acabam se concretizando, né, cara? Então, cara, mas eu não cheguei a alimentar isso. Não foi uma coisa que eu corri atrás. Na verdade, eu meio que peguei uma carona, porque a Thais, minha esposa, em 2010, ela fez o mestrado em Londres, se aplicou pra fazer o mestrado em Londres, e eu falei lá, vou lá com você, vou ficar lá três meses, depois eu fico mais três meses. E aí, eu alugava um apartamento no Rio, né? Entreguei o apartamento, despachei tudo pra casa da minha mãe e comecei nessa maluquice dessa ponte aérea aí, Londres e Rio de Janeiro, e a gente ficou, em 2010, fazendo isso. Numa dessas, eu fui te encontrar lá, né, Andrés? Exato. Você, cara, você e o Roberto Escolhambação, nosso amigo Escolhambação, foram as únicas das duas pessoas que foram a Londres. É engraçado isso. Por isso que eu falo que Paris é Niterói, porque vem todo mundo pra cá, cara. Assim, da bobeira tem uma pessoa aqui, mas Londres não. Foi coincidência, foi coincidência. Isso não tem a ver, foi coincidência, cara. Vou te falar. Não é coincidência, não. Tem a questão da grana, não precisa ser mais caro, né? Enfim, tem a coisa do glamour da cidade de Paris ser a cidade mais visitada e tal, essas maluquices. Mas, enfim, e aí, no final do mestrado, minha esposa, ela conseguiu um estágio que ela fez durante as férias aqui em Paris e, no final... A sua esposa, Thaís, ela é designer, né? Designer de joias, é. Designer de joias. Ela é designer ou ela é designer? Ela faz designer. Designer. Designer de joias. E aí, ela conseguiu, enfim, ela conseguiu emprego aqui e perguntou, e aí, o que a gente vai fazer? Eu falei, pô, vai fazer o quê? Eu vou contigo. Porque eu trabalhava, antes de começar a trabalhar como storyboard e ilustrador, eu trabalhava na TV, na TV educativa com emprego fixo. E aí, eu larguei pra virar freelancer. Eu já estava uns 5, 6 anos como freelancer. Então, assim, morando em Londres, ou em Paris, ou no Japão, pra mim fazia diferença. Só a questão do fuso horário, né? Que é um saco, mas a gente se adapta. Então, assim, eu não tinha problema de sair do Brasil, né? Talvez se eu tivesse um emprego fixo, alguma coisa mais estruturada, talvez eu ficasse um pouco receoso, mas, cara, estava de boas, né? Estava de boas. E aí, a gente veio pra Paris em 2011 e começou... Ela ficou um tempo morando em Londres, mas fazendo estágio em Paris, não é isso? É, ela morreu... Ela ia, pegava o trem? Como é que era? Não, não, não. Nas férias delas do mestrado, ela veio pra Paris. E nessa época, o irmão dela estava aqui e ela ficou com a esposa, né? O irmão estava com a esposa. Ela ficou no apartamento deles durante, acho que, dois ou três meses e fazendo estágio. E aí, o pessoal gostou dela e falou, ah, quando você terminar o mestrado, então vem pra cá. E acabou que a gente veio e está desde 2011 aqui. Eu morei a minha vida inteira em Porto Alegre, mas eu sempre tinha a ideia de sair de Porto Alegre. Tinha uma época que eu tinha certeza que eu ia morar em São Paulo, mas acabou não rolando, assim, teve uma outra época que eu achei que ia morar no Rio e também, por razões práticas, assim, acabou não rolando. Mas, assim, eu sempre tinha, o plano era ser escritor e morar fora do Brasil. Só que, assim, eu sabia, mais ou menos, tinha uma ideia de como fazer pra ser escritor e não fazer a menor ideia de como sair do Brasil. Eu tinha, que nem o Andrés falou, eu tinha esse sonho, mas eu não, eu realmente, assim, não tinha a menor perspectiva de transformar em realidade. E até pouco tempo atrás, até, acho que, dois anos atrás, eu nunca tinha saído do Brasil, nem pra fazer uma viagem de turismo. Eu só tinha ido, sabe, aquela coisa argentina. É mesmo, cara? Caramba, cara. Então a mudança foi bem radical, né? Foi bem... Foi, cara. Você era um cara provinciano e se transformou num... Num cidadão do mundo. Cidadão do mundo. Você é praticamente um hobbit, né, cara? É, não, cara, eu sou o hobbit de Porto Alegre. Mas é que eu sempre tinha vontade de viajar, coisa e tal, mas acabava não conseguindo por questão de grana. Daí, tipo, teve muito problema de saúde na minha família, coisa e tal. Então, felizmente, não comigo, mas... Então é uma coisa que sempre acabava sendo protelada. Até que, no início de 2013, eu conheci uma guria, a gente saiu pela primeira vez e nessa primeira saída a gente falou em morar juntos na Alemanha. Caramba, isso é o nosso profético de nada. Esse aí é o cara que percebe determinado, é. Mas é, cara, assim, a minha esposa, spoiler, eu casei com essa guria, ela já tinha vindo pra Alemanha duas vezes pra ficar, períodos aqui, tinha ficado um mês e depois ficado dois meses, assim, estudando. E ela fala alemão muito bem, coisa e tal. Então ela tinha essa ideia de morar na Alemanha, de vir pra cá pra fazer doutorado e tentar ficar por aqui e tal. E eu... Por que Alemanha, Leonel? Deixa eu te interromper aí. Por que vocês tinham saído da Alemanha? Da esposa, não? É, no caso foi a Emília, porque a Emília, ela é advogada e é especializada em direito penal e o Brasil tem muita influência. Eu não entendo nada de lei, né? Mas pelo que eu sei dela, o Brasil tem muita influência das escolas de direito alemãs. A filosofia, tipo, os doutrinadores, assim, alemães são muito importantes. No Brasil. Então, ela acabou tendo esse contato com esse tal e ela já falava língua e fez curso específico de direito aqui na Alemanha. E eu nunca tinha tido, nunca tinha tido contato, nunca tinha, não sabia falar uma palavra de alemão. Mas eu, quando ela falou aquilo, eu, nossa, eu sempre quis morar fora, vamos fazer isso juntos. Sendo que, sabe, a gente tava se conhecendo no dia, sabe? Tinha trocado meia dúzia de palavras antes. Que foda. E daí, assim, a gente, foi uma coisa que deu certo. A gente começou a namorar, depois casamos e sempre com essa ideia, não, nós vamos pra Alemanha, nós vamos pra Alemanha. É até engraçado que no dia seguinte que eu saí com ela, eu tava conversando com um dos meus melhores amigos e o cara perguntou assim, tá, e aí, como é que foi com a guria aqui? Eu falei, nossa, cara, foi muito bem. E ele, tá, e aí, o que que vai acontecer? Eu falei, eu acho que eu vou abandonar vocês e vou ir pra Alemanha. Tá, gente, se vocês decidiram morar fora, agora a parte que é importante, né, e como deu o processo de imigração? Nicole, tu falou que já tem passaporte europeu, né? Fica tudo mais fácil. É, o processo, na verdade, não é tão complicado. A questão é, você pode entrar como turista sem nenhum tipo de visto, você pega o visto na hora, depende da, se o cara da imigração vai com a sua cara ou não vai, se você tem a documentação correta. Ah, não, o visto é o famoso carimbo lá, né? Exatamente. É o carimbo que te deixa ficar por três meses, como o André várias vezes já utilizou. É, e esse, obviamente, o carimbo não vai te deixar, não te dá o direito a trabalhar, mas isso não para ninguém, não impede ninguém de tentar. E as pessoas, obviamente, existem esquemas, existem máfias de gente que emprega imigrante legal, ganhando uma merreca, porque, obviamente, a pessoa não tem como escolher o que vai ganhar, tem que aceitar o que for. E outra maneira que é mais fácil, que é o que eu teria feito se eu não tivesse o passaporte europeu, é quando você tem uma vaga garantida já na universidade para fazer um mestrado, por exemplo, como eu fiz, você recebe, você pode receber um visto de estudante. E o visto de estudante, que é o que as pessoas fazem também quando vêm fazer curso de inglês, você pega um visto de estudante. E o visto de estudante permite que você trabalhe meio período. Então, você não pode trabalhar, é, você não pode trabalhar 40 horas por semana, mas você pode trabalhar até 20 horas por semana. Não é o suficiente para você ficar rico, mas pelo menos te dá o direito de trabalhar legalmente no país. E como não tem praticamente nenhum tipo de investigação ou de fiscalização, na verdade, a maior parte das pessoas que vêm com visto de turista pode trabalhar aqui legalmente, arruma dois, três empregos e trabalha mais do que as 20 horas que pode. André, o senhor, como é que foi aí o seu processo de imigração? Me conta aí, conta pra gente, que eu sei que você tem umas histórias aí interessantes aí de burocracia, né cara? A burocracia nasceu na França, os portugueses aprimoraram ela e o brasileiro a adotou como patrimônio nacional, cara. Porque aqui, diferente dos ingleses, tudo aqui é muito burocrático, complicado. Pra você ter uma ideia, você faz uma matrícula na academia, aí você paga lá, dá o cheque ou passa no cartão. Se você sair, você tem que mandar uma carta pra eles pelo correio registrado. Pelo correio? Você tem que ir no correio, mandar uma carta pra você ter como documento de que tá provando que eles tão cancelando o contrato e eles têm o documento que você pedir. Enfim, assim, todo o processo de visto aqui, ele é chato. E tem outra coisa, a França, não vou dizer que ela é irresponsável na questão de, irresponsável na questão de imigração, mas ela é mais solta comparado com Londres, por exemplo, e Alemanha. Então, tem muita gente que vem pra cá pra ficar imigrante legal, muita gente mesmo. Então, a forma que eles, pelo menos que eu entendi, que eles arrumaram pra controlar isso, é você pedindo, quando você pede o visto depois de um certo tempo, mesmo que você esteja aqui depois de um certo tempo, é muito trabalhoso, é muito documento, você tem que ir na prefeitura, na polícia, departamento de polícia, e aí eles demoram seis meses pra te responder. Aí a carta, os documentos, você tem que mandar os documentos originais pelo correio, cara. A gente teve que mandar a certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de tudo original pelo correio. A gente morrendo de medo. E o cagaço, o cagaço, de não voltar. Não, exato. Não, o cagaço deveria não sumir, desaparecer no correio e a gente não ter documento original. Enfim, tem que voltar pro Brasil. Então, é um processo que é demorado. Eu entendo porque que é demorado, porque realmente muita gente se aproveita do Estado francês, ele é quase uma mãe, né, em termos trabalhistas. Agora não, o pau tá quebrando aqui, mas em termos trabalhistas, ele é quase uma mãe e o pessoal vem pra cá pra, não vou dizer pra se aproveitar, mas pra se beneficiar. Eu não quero dizer que todo imigrante legal é safado, até porque eu acho que não é. Tem muita gente que foge de países africanos e do Oriente porque o bicho tá pegando e não tem opção, cara. Porque eu acho que se tiver opção, a pessoa não vai largar o país dela, né. A não ser que ela não goste, mas, então, o processo aqui é bem demorado, ele é bem chato. Tanto que a primeira vez que a gente mandou os documentos pedindo o meu visto, porque o meu visto é atrelado ao visto da Thaís, né. Você tem o visto de acompanhante, é isso? Então, eu vou entrar nessa parte. O meu visto é um visto de marido. Assim, se eu viesse pra cá e ela não tivesse emprego, ela ficaria com o visto de esposa. Mas o visto foi negado na primeira vez que a gente pediu. Caralho, eu não sabia disso. É. Coisa, cara. E aí, cara, bateu em desespero, assim. Caralho, fudeu. Tipo, negaram o visto, a Thaís vai ficar aqui, a Thaís já tava com emprego, tudo certo. E eu, tá no Brasil, como é que a gente vai fazer isso? E eu não queria ficar nesse sistema, ah, vou ficar ilegal. Cara, eu morro de medo dessas paradas. E aí, a gente deu a carta. A justificativa pra eles terem negado o visto é que os documentos não foram traduzidos em solo francês. Puta que pariu. Caralho. Foram traduzidos em tradutores. Isso é bem coisa de francês, né, cara. Exato. Que petit bibi em solo francês. Manu, porra. Exato. E aí, a gente... É porque eu entrei em contato com o Consulado. O Consulado francês no Rio me deu uma lista de tradutores oficiais. Consulado. E eu falei, ah, então vou traduzir com eles. E aí, não. Eles não aceitaram. Aí, a gente mandou uma segunda carta com os documentos traduzidos em solo francês. E aí, eles aceitaram. Levou mais três, três ou quatro meses. E aí, eles aceitaram o pedido do visto. Mas, uma vez que você tem essa abertura legal, eles também te dão algum suporte, né, Andrés? Uma vez que você falou que teve depois um processo em que eles te ofereceram um emprego, que você teve que fazer aula de francês, de cultura francesa. Como é que foi isso? Assim que você chega, assim, você não chega num país, eles te dão um visto e você se vira. Tem um acompanhamento do governo. Eles te indicam pra ir, tipo, como se fosse numa agência de empregos. Não é bem uma agência de empregos, mas é um lugar onde tem um cara lá do governo que vai ver o seu perfil. Pode te orientar. Pode te orientar. Falar, com a sua profissão, ah, você pode fazer isso, isso aqui. Tem uns sites assim, assim, assados. Você pode se cadastrar aqui. Tem um acompanhamento, né? Você passa, um dia, você faz curso de... Ah, tem uma prova de francês, né, oral e escrita, pra vocês verem se você... Ficou nervoso, cara? Não, cara, vou te falar que não fiquei, não. Foi tranquilo. Assim, até porque não é uma prova que exige que você seja especialista na língua. Mas, minimamente, você tem que se comunicar, né, ao ponto de poder trabalhar, de interagir com as pessoas. Se não me engano, é como se você falasse com uma criança de oito anos. Oito ou doze, com vocabulário, entendeu? Ok, aham. Então, você faz essa prova, né, oral e escrita, passa por esse processo seletivo. Seletivo, não, esse processo de encaminhamento profissional. Faz exame médico, né, pra ver se não tem nenhuma desequiseira com você. É, exato. É uma pereba sinistra. E a última etapa, eles te mandam... Isso eu achei muito maneiro. Você passa o dia tendo aula sobre a cultura francesa. E eu achei que ia ser sobre normas, né, sobre leis. E não, é sobre a história da França. Então, desde lá do Clóvis, né, lá com os romanos, até hoje, ele vai contando como que nasceu o país, a nação, quais são os princípios da nação. O que que se pode fazer, o que que não se pode. Porque tinha muita gente do continente africano e muito árabe. E o professor, basicamente, ficava reiterando todo o tempo, dizendo, o que vale na França são as leis francesas. Por exemplo. Ele falou exatamente isso. Por exemplo, se você bater na sua mulher, você vai preso. Porque os caras lá sentam o cacete, né. Não é, é pra deixar claro que vocês são todos bem-vindos, mas a lei do país é soberana. Você não pode chegar aqui e querer fazer. E isso foi legal, passar por esse processo. Mas, é um pouco chato, assim. É demorado, mas vale a pena. Vale a pena. Eu gosto de morar aqui. Leonel, meu querido. Me fala como é que foi contigo, cara. Como é que foi o teu esquema? Você tá estudando também, não. Como é que é o teu visto? Me conta como é que foi o processo. Desde, vamos voltar lá no momento que você decidiu, então, nessa sua primeira date, né. Com a Emília. E aí, como é que foi o processo até você conseguir chegar por aí? Me conta aí. Esse esquema burocrático, né, cara? Então, cara, o meu processo ainda não acabou por completo. A única coisa... Afinal de vocês, você tá há dois meses aí, senhor? Tô há dois meses. A única coisa que eu sei é que, em princípio, correu tudo bem. Não tem nenhum problema. Só que, claro, né, na hora pode chegar e ter algumas surpresas. Mas o que aconteceu foi o seguinte, cara. A Emília se candidatou a uma bolsa pelo governo alemão. Que é uma bolsa que tem um órgão de intercâmbio, assim, da Alemanha. Que é o DAD. Que ele dá pra várias áreas, assim, do conhecimento. E ela se candidatou a uma bolsa. E é uma coisa super difícil de conseguir. Pouquíssimas pessoas conseguem. Ela teve que fazer um projeto, apresentar, coisa e tal. E ela foi selecionada. Só que a gente já tinha decidido que, mesmo se não rolasse essa bolsa, a gente ia dar um jeito de vir pra Alemanha. E a Emília tem passaporte europeu. O que é outra coisa que deixa tudo muito mais fácil. Porra, aí, mamão com açúcar, né? É, é, easy mode, assim. Daí, o que aconteceu? A gente veio pra cá, a gente casou. Eu ainda não tenho passaporte, né? Passaporte europeu. Eu vou, quando a gente voltar pro Brasil, eu vou ter que dar entrada num processo que eu ainda não sei direito como é que é. Pra conseguir o passaporte europeu também, que nem a Emília tem. Mas, assim, a gente entrou na Europa através da Holanda. Porque a gente gosta do aeroporto, de Amsterdã, coisa e tal. Schiphol, não é isso? Isso, Schiphol. Ih, caralho. É uma coisa assim. Passei longe, Thiago. É outra foda de falar. Passei longe, Thiago. Se você vai falar em Alonso, na verdade, tem que cuspir um pouco mais. É Schiphol. Eu achei que o Leonel fosse falar, ah, a gente passou pelo aeroporto da Holanda, porque a gente gostou de fumar um pouquinho antes de... Gostou de relaxar. E daí foi um dia sinistro que a gente chegou, porque foi o dia dos atentados na Bélgica. E daí, assim, cara, a gente, antes de sair do Brasil, obviamente, a gente se informou sobre tudo, coisa e tal. Falamos com o consulado. E o que o consulado nos disse é o seguinte, não se preocupem. Isso no Brasil ainda. Ele falou assim, não se preocupem. É muito fácil. Você só tem que chegar na cidade onde vocês vão morar e num órgão que é Stathaus, que seria a casa da cidade, assim, e declarar onde é que vocês estão morando. E eles vão dar pra vocês a papelada, vai ser tudo fácil, uma maravilha. E a gente acreditou... Só pra entender, antes o seu visto tava como visto de... De quê? De turista? Sim. Eu só podia entrar como turista e ficar lá como turista com qualquer pessoa. Daí a gente chegou na Europa através da Holanda, no dia desses atentados. O pessoal do aeroporto olhou os nossos passaportes e viu assim, ah, vocês não têm visto pra morar na Alemanha. Vocês só têm visto pra entrar na Europa e ficar como turista. Tem a Emília? A Emília tinha, só que não adiantava, assim, se... Tipo, se ela entrasse e eu não entrasse, ia ser uma galera igual. Sim, sim, sim. Aí o Schichter... Aí o Schichter deu aquela... Aham. E assim, cara, a gente foi daí levado pra uma salinha, do lado, assim, e um monte de gente esperando o pessoal, assim, que dá pra ver que iram refugiados, né, assim, pessoal. Caralho, Jorão. Dá pra ver que era situação, situação precária, sabe? Pô, a gente, os dois muito cagados, de medo, assim, o que que vai acontecer? E agora? O que que vai... O que que vai dar? E a gente vendo aquele, aquela movimentação no aeroporto, cachorro, coisa e tal, e até que eu olhei no Twitter e vi que tinha tido os atentados em Bruxelles. Aham. E daí eu, puta, tá, tá tudo explicado, né? Time escroto, se fudeu. É, cara, pior time. Mas, como o aeroporto de Amsterdam é, tipo, o melhor aeroporto do mundo com as pessoas mais legais, eles nos levaram pra tal salinha e tava todo mundo sorrindo e eles disseram assim, ah, a gente tem que ligar aqui pra universidade onde a senhora vai estudar. Eles ligaram pra lá. Por sorte, atendeu uma pessoa, quem atendeu o telefone foi uma pessoa que já tinha falado com a Emília. Opa. Que ótimo. E daí chegou assim, ah, não, Emília Giuliani, nossa, conheço, tá vindo pra cá pra estudar, pra fazer doutorado, não sei o que. E daí o guarda, ah, muito bem-vindos, Europa, coisa e tal, venham pra cá. Só isso dava um tempo. Só isso dava um tempo. E daí, assim, cara, a gente chegou na Alemanha, achando que tudo ia ser que nem nos falaram no consulado, marcamos uma hora e tal, no órgão, coisa e tal. Quando a gente chegou, eles falaram assim, não, vocês aqui na Alemanha, são solteiros. Porque o casamento de vocês não foi legalizado. Ah, sim, sim. E a gente não sabia que existia isso. Bom, já que o casamento de vocês não foi legalizado... Eu entendi, não foi legalizado por quê? Precisava ter um documento... O governo da Alemanha não reconhece. Não reconhece. Exatamente. Você poderia ter feito isso aqui no Brasil ainda, não podia? Não podia. Deveríamos ter feito isso no Brasil. Deram mole, deram mole. É que a gente falou com o consulado, eles nos informaram mal, e ou a gente não entendeu, eu também não quero, sabe? No meio dessa burocracia, a gente pode não ter entendido alguma coisa. E daí, bom, a Emíria pode ficar aqui indefinidamente, mas eu não podia, né? Tem três meses. Eu teria que voltar depois dos três meses. Daí eu disse, não, mas eu tô estudando alemão. Eu tô matriculado num curso de alemão. Daí a mulher olhou, assim, ah, beleza. Tu pode ficar no país até o teu curso de alemão terminar. Aí você tá fazendo um curso de 78 mil partes. 78 mil módulos. É, cara. Você vai regularizar a situação na Alemanha? Tem como fazer isso lá ou tem que voltar pro Brasil? Então, eu já fiz. Ah, então. A minha percepção da burocracia na Alemanha é que, embora tenha muita burocracia, as pessoas estão muito dispostas a te ajudar. É um bom passo, né, velho? Cara, assim, quase todo mundo te atende com sorriso. As pessoas te dão dicas. Você vai dizer, olha, isso aqui não dá. Mas o que você deve fazer para resolver a situação é XYZ. Então, o que a gente fez, assim, por sorte, a gente pode contar com a nossa família no Brasil, né? Então, a minha mãe, que é uma senhora de 70 anos, que nunca teve que lidar com burocracias internacionais, conseguiu, cara, foi atrás de certidão de nascimento, certidão de casamento. E aí, pegou a tradutora juramentada, fez toda a papelada que eles precisavam, enviou pra nós, aqui na Alemanha. A gente levou pro órgão. O nosso casamento foi legalizado. A gente fez, enfim, todos os passos da burocracia. Agora, eu só tô esperando o meu cartão azul de residente de Osnabrück chegar. Mas, em princípio, tá tudo certo. E assim, o amor triunfou. Thiago, bota uma música aí na edição, Thiago, por favor. Thiago, bota uma música aí na edição, Thiago, por favor. Galera, e como é que foi os primeiros meses, começo da chegada de vocês aí, cara? O anel tá fresco, pode falar mais, né? É, é, é. Vamos continuar com a Nicole. De choque cultural, tudo. Como é que foi? Nicole, como é que foi que você chegou aí? Já conhecia, né? Eu já conhecia, eu já tinha vindo a Londres uma vez, de férias. Tinha passado dez dias em Londres. Então, eu não posso dizer que eu era íntima, né? Da cidade. Mas, é, e eu tinha, eu tenho família aqui. Não é família direta, é família um pouco mais distante, mas tem. E, o que é sempre bom, porque é uma rede de segurança, né? Na pior das hipóteses, tem sempre família pra ajudar. E eu conhecia um inglês que morava em Londres. Então, eu tinha um amigo aqui, que inclusive foi me encontrar no aeroporto, me ajudou com as minhas malas. O que foi ótimo, porque eu tinha quatro malas. Eu vim com dança mesmo. Só de livro, são uns 300 malas. Não, eu tinha até roupa de cama, né? Porque eu tava vindo pra morar, e eu morei na universidade, em residência da universidade. Então, pra mim, foi tudo muito novo. Assim, não teve um choque cultural tão grande pra mim, até certo ponto. Porque eu estudei na escola britânica, quando eu era criança, no primário. Então, eu fui alfabetizada em inglês, então o idioma e a cultura inglesas não eram exatamente alienígenas pra mim, né? Eu cresci já nesse ambiente. Só pra contexto aqui, a minha mãe é filha de alemães, que vieram pro Brasil... Judeus alemães que vieram pro Brasil logo antes da guerra começar. Porque o meu avô era envolvido com o movimento político judaico. E ele percebeu cedo que as coisas iam dar merda lá na Alemanha. Então, ele saiu cedo, veio pra cá, e a minha avó saiu num dos últimos navios a sair da Alemanha antes da guerra começar. Teve que casar com o meu avô no porto, e porque eles estavam com medo de se envolver, até porque o Brasil fez parte das forças aliadas, eles não falavam alemão em casa. Minha mãe nasceu em 1940, e a primeira língua, o idioma que eles falavam em casa era inglês. Então, os meus avós colocaram a minha mãe nessa escola britânica. Então, a primeira escola dela e a primeira língua dela foi em inglês. Depois, ela começou a falar português na escola, e também alemão em casa. Depois que a guerra terminou, os meus avós começaram a falar alemão de novo. Então, a minha mãe estudou nessa escola, e colocou o meu irmão e eu na mesma escola, no colégio britânico. Por isso, a gente aprendeu inglês desde cedo, e a gente também tinha esse acesso à cultura, até porque tinha vários filhos de ingleses também na escola, tinha professores que eram ingleses, os eventos culturais da escola tinham a ver com o calendário britânico. Então, não era uma coisa totalmente alienígena. Mas, quando eu cheguei na Inglaterra, eu fui para estudar, e eu fui para estudar num curso para estudantes internacionais. Então, o pessoal que estudou comigo, que veio para o mesmo curso que eu, era gente de fora da Inglaterra, era gente do mundo inteiro. Então, estava todo mundo no mesmo barco. É sempre bom também, né? É, exatamente. Então, criamos um grupo de expatriados, todo mundo no mesmo barco, cada um num lugar do mundo. Tinha gente da Grécia, tinha gente da República Tcheca, da China, Taiwan. Tinha gente do mundo inteiro. Então, a gente se enturmou, primariamente, com o pessoal da turma, né? Porque era todo mundo no mesmo barco, todo mundo estrangeiro. Strangers in a strange land. Estrangeiros em uma estrada estranha. E a gente meio que fazia as coisas juntos. Mas, ao mesmo tempo, esse amigo inglês meu, que, obviamente, a gente se conheceu por causa de RPG, ele veio para uma encontro internacional de RPG em São Paulo, a gente se conheceu lá, e ele manteve contato. E ele foi o meu contato local, obviamente, também, para conseguir continuar com o vício de jogar RPG. Então, eu me juntei ao grupo de RPG dele. RPG fazendo amigos até do outro lado do mundo, né, cara? Exatamente. O que você jogava nesse começo aí, nesse comecinho? O que vocês jogavam? A gente jogava um pouco de tudo, na verdade. E ele trabalhava... Ele, inclusive, era gerente de uma loja de jogos, então... Não vai me dizer que é a Fabian Plants, não vai me dizer. Não, não. Era... A loja chama-se Legio Games, é no norte de Londres. Aham. E ele depois, inclusive, abriu uma editora de RPG, a Cubicle 7, que agora publica coisas como RPG do Doctor Who, do Senhor dos Anéis... Ah, eu conheço. Eu achei. Pois é. Mano. Então, ele me juntou com o grupo dele, que, obviamente, ajudou também a conhecer outras pessoas, porque eu conheci os amigos que jogavam com ele, e os amigos dos amigos, porque começaram a chamar para eventos sociais. Então, eu tinha duas vidas sociais paralelas. Eu tinha a vida social com o pessoal da universidade, e eu tinha a vida social com a galera da RPG, que era uma com ingleses, ou galeses, ou escoceses, e a outra era com gringo. Então, foi engraçado. Mas, como eu comecei a fazer também o estágio lá na UEFA, já eram mais ingleses também, porque todo mundo que trabalhava lá no escritório era inglês. No início, eu ia fazer as coisas sozinha, antes de começar o curso, porque eu cheguei umas duas semanas antes do meu curso mesmo, da universidade começar, para me adaptar, né? Eu, nessas duas semanas, eu saía para fazer as coisas sozinha, ia ao cinema sozinha, inclusive fiz amizade com o cara do cinema, porque eu ia praticamente uma vez por dia, duas vezes por semana, no cinema, no mesmo cinema, o cara estava sempre lá, comecei a bater papo com ele, fiz amizade com o cara do cinema. Mas, assim, é o tipo de coisa que você tem que, quando você vai sozinho para um país diferente, para morar pelo menos um ano, que era o meu caso, você tem que ir com a mente muito aberta. E tem que se abrir para as possibilidades. E foi o que eu fiz. Então, acabou que eu fiz muito, muito, muitos amigos naquele primeiro ano. Até nos primeiros três meses, inclusive. Mais do que em qualquer outro período. Andrés, você, meu amigo. Como é que foi? Você chegou aí, já está há um tempão já. Como é que foi o primeiro lugar que você morou? E como é que foi esse choque cultural no início, quando você chegou? A sua mãe já tinha morado em Paris. Sim, sim. Como é que foi? Elas estudaram aqui, depois da faculdade, vieram fazer mestrado. Então, mesmo não conhecendo, eu já tinha uma certa familiaridade com o fato delas terem morado aqui. Elas já escutavam música francesa, ficavam mostrando foto e tal. Mas, quando a gente estava em Londres, na época o irmão da Thé estava morando aqui, com a esposa, a gente veio, bastantes vezes, durante o final de semana, passar alguns dias aqui. Isso aqui é foda da Europa, né, cara? Fim de semana, fim de Paris ali. E aí, essa adaptação, quando a gente efetivamente veio para cá, ela aconteceu quando a gente estava em Londres. Então, eu comecei a conhecer mais a cidade, a me acostumar com o metrô, com o ônibus, entender quais são as regra dos restaurantes, que funciona até 2 da tarde, depois só abre 7 da noite, se você não comeu naquele horário, você vai ter que comer no McDonald's. Enfim, então, a cultura francesa é bem conhecida pelo brasileiro, né? A França foi influência cultural até a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né? Então, cara, quando eu vim para cá, não vou dizer que eu estava acostumado, mas não era como se eu mudasse, sei lá, para o Vietnã, sabe? Ou para o Japão. Então, foi tranquilo, assim. É sempre difícil você deixar a sua cidade, né? Deixar o seu país, porque bate umas crises de abstinência de algumas, pelo menos comigo, era, sabe? Por exemplo, eu queria ir para a praia. Eu nem era de muita praia, mas, caralho, eu quero dar uma volta na praia. Eu não aguento mais prédio, eu não aguento mais ver céu cinza, eu preciso ver o sol, eu quero conversar com uma pessoa em pé tomando uma cerveja. Aqui, a cultura não é a cultura do botiquim. Em Londres, pelo menos, tinha o pub, sabe? As pessoas bebem em pé no balcão, do lado de fora. Aqui, cara, as pessoas ficam sentadas bebendo vinho, na sua maioria. Então, eu sentia falta dessa interação. E a gente não tinha muitos amigos, eram os amigos do trabalho da Thaís, né? Então, esse isolamento, ele foi uma prova de fogo para a gente. Mas o que a gente fazia, né? Para, não vou dizer compensar, mas para criar uma estabilidade nisso? Cara, vamos aproveitar o que essa nova cultura tem, né? Vamos explorar, vamos ver isso aqui. A gente está vivendo aqui, então vamos a fundo. Então, a gente viajava, final de semana pegava um trem para uma cidadezinha ao redor de Paris, ou ia mais longe, visitava o sul, ia para o norte, ia para museu, ficava procurando exposição, vai ter show, não sei o que é, está acontecendo um festival, não sei aonde. E aí, cara, você dá uma diluída nessa... Acaba absorvendo isso, né? Acaba submergindo nisso, né? Exato. E você começa a se sentir parte da cidade, né? Você começa a sentir pertenção da cidade. Eu percebi isso na primeira vez que a gente viajou, não para o Brasil, a gente fez uma viagem pronta para... Eu não me lembro, não sei se a gente foi para a Itália, enfim, não me lembro. Quando eu voltei, aquela sensação de estar chegando em casa, sabe? Eu decido de trofra, putz, cheguei em casa. Eu falei, caraca, realmente não tinha... Legal isso, cara, que interessante. É, isso é bacana. Mas no começo é difícil, cara. Não vou dizer que é impossível, mas pelo menos na questão do francês, eu não falava francês, então eu tive que fazer curso e também só tinha pessoas estrangeiras, não tinha nenhum brasileiro. Então você tem que forçar a falar francês em casa, falar português com a Thaís, mas na rua é só francês. E aí é aquilo que o Leonel falou, tipo, abrir conta em banco, resolver problema de internet, liga a mulher do gás que vai passar o maluco para verificar se você pagou a conta e você tem que levar a puta, cara. Leonel, você, cara, você, como é que está sendo isso na adaptação? Choque cultural com alguma coisa? Como é que está aí, cara? A primeira coisa, assim, que para mim chama muito a atenção é como as regras sociais do país são diferentes. Vamos lá, isso é interessante, vamos nessa. Claro, a gente falou de leis e tal, não sei o quê, mas tem que ver as regras sociais. Por exemplo, aqui na Alemanha. Aí não tem jeitinho, Leonel. Aí não tem jeitinho. Cara, não tem jeitinho. Por outro lado, todo mundo está disposto a te ajudar. Já aconteceu algumas vezes, eu quero dizer umas três ou quatro vezes, só nesses dois meses que eu estou aqui, de alemães pararem o que estão fazendo na rua para nos ajudar. Tipo, um dia a gente estava, eu e a Emília carregando um pacote gigante, assim, dos correios para dentro de casa e um carteiro parou o que ele estava fazendo para levar o pacote no carrinho dele. Outras pessoas, sei lá, tu está perdido, tu pede uma informação e as pessoas te levam até onde tu quer ir. Tipo, na medida do possível, assim, sabe? É um senso de comunidade também, Leonel. Sim. É um senso de comunidade maior que ajuda, que até, inclusive, isso aí, é claro que tem um limite, né? Mas existe, isso aí ajuda muito o desenvolvimento do país, né? Com certeza, cara. Até nunca me esqueço daquela cena que muito provavelmente é real, com certeza, do Band of Brothers, que está lá no final do Band of Brothers, a Alemanha foi invadida, já decretaram que a Alemanha perdeu a guerra, a Alemanha já se rendeu, e aí estão os soldados americanos numa praça, e os velhinhos estão todos um, ajudando um, passando o tijolo para o outro para reconstruir aquelas coisas que foram destruídas, né? Estão todo mundo se ajudando, né? Interessante isso, né? Vem cá, e deixa eu fazer, desculpa, fazer uma pergunta. Fala, fala. A comida, cara, você está se adaptando bem à comida alemã aí, como é que está levando feijão do Brasil? Excelente pergunta, depois eu vou jogar para você essa pergunta também. A comida é importante para caraca, né? É importante para caramba. Então, eu não sei como é que eu vou estar daqui a um ano, enquanto eu não senti a menor falta de nada do Brasil. Eu sei, mas o que você come? Assim, carne é difícil, é caro, na Europa inteira, é caro, então a gente come, quando a gente come carne, é porco, dá para comprar no super tranquilo, eu, joelho de porco, só comi uma vez, é bom. É muito bom, é muito bom. Olha, eu estou mais alemão que você, Leonel. Porra. Sim, né? Muita batata aí também, eu pisei, eu pisei pela primeira vez no país faz dois meses, né, cara? Eu não tinha vindo para isso. Mas eu curto, cara, tem gente que diz que a comida alemã é ruim e tal, eu curto para caramba. Tipo, salsicha, sabe, a linguiça deles, é um negócio que eu acho, tem várias variedades, assim, é muito bom. Aí, Leonel, você já se empolgou com o Currywurst? Currywurst, caraca. Com certeza, cara. Tá no centro? Que é o quê, galera? Pra galera saber o que é. O Wurst, né, que é a salsicha, num molho vermelho de curry. É ketchup com curry, não é? Basicamente? É ketchup com curry, cara, basicamente. E daí, tu tem que comer as pômeras, né, com as batatas fritas, com um monte de maionese em cima. Cala, cara. Ai, Zaga Manja. Quando você mora no exterior, vocês têm muito problema, assim, não precisa falar nomes, tá, senhores, meus amigos. Mas nego fica querendo ficar na tua casa, fica te enchendo o seco pra ficar na tua casa, como é que é isso? Rola isso? Andrés, pode falar alguma coisa? Pode revelar pra gente alguma coisa? Posso, posso. Cara, aqui em casa é pequeno, então não tem, não tem o seu chorar, quero ir pra sua casa. Bicho, não dá, não cabe. Você veio pra cá, Edu, você viu o apartamento arrumadinho, mas ele não é como os apartamentos do Rio de Janeiro. é muito também pelo convidado, não tem, pelo menos eu gosto de dar privacidade pras pessoas e no apartamento daqui você perde um pouco a privacidade. Então, os meus amigos, a família já sabe disso, é óbvio que família, pai, mãe, pessoas mais próximas ficam aqui. É tipo assim, é justo. Então não dá pra receber, ah, tô indo cumprir um periquito pra pagar. Gente, não dá, sabe? O apartamento é pequeno e olha que esse apartamento aqui é o dobro do anterior que eu morava antes, que era de, acho que era de 19 metros quadrados, cara. Não, 21. Caramba. 21 metros quadrados. O Eduardo chegou a conhecer também, ele era todo arrumadinho, todo modular, assim. O primeiro apartamento do André foi foda, porque eu fiquei lá, quando eu fui sozinho, e fiquei na sala, só que só tinha um banheiro e o banheiro era no quarto, que era suíte. E aí, cara, obviamente que foi foda, porque eu fiquei com vontade de ir ao banheiro a noite inteira. E já ia na pia. Eu ia entrar na pia do quarto que o cara tava com a esposa. Então, cara, eu fiquei lá me segurando, cara, quando a Thaís acordou, eu entrei, caraca, lembra? Lembro, lembro. E tem outra coisa foda esse negócio de receber gente, cara, casa, que é assim, normalmente, pô, a pessoa que tá lá tá de férias, ela tá em turismo, né, cara? Isso, Tá tocando a tua vida, velho, tu tá no teu dia a dia, sabe? Isso é meio foda mesmo, né? Nicole, você tem isso, como é que é o lance? Você mora numa casinha bem bacaninha aí, né, que você já me convidou pra ir, né, eu já estive por aí, né? Então, eu moro numa casa provavelmente pequena, mas é uma casa de dois quartos, então eu tenho um quarto de hóspedes, moro só eu e minha namorada, então, mas tem um banheiro só também, o banheiro não é no meu quarto, pelo menos, mas se a gente tem visita em casa, pode complicar as coisas. Especialmente quando tem visita. Não achei pequena a sua casa não, Nicole? Não achei pequena a sua casa não. Não achei pequena a sua casa não é pequena, mas é... Tem um jardinzinho de inverno, tem um jardinzinho externo também bem pequenininho, mas não, a casa é, pra duas pessoas, é grande, mas pra quando vem visita, dependendo do número de pessoas, pode ficar apertada. E comida ali, Bom, comida, aquela coisa, existe uma ideia de que a comida inglesa é uma porcaria. Eu não acho, não. Eu acho triboca. Essa é a questão. Existe um preconceito... Mas rola uma comida típica inglesa? Não, peraí, só uma coisa, esse preconceito não é coisa de francês, não, pra sacanela. Não, não, peraí, peraí, peraí. Esse preconceito é histórico, na verdade. Deixa eu explicar o conceito. Fala, fala, fala. O preconceito é histórico, porque, digamos, no pós-guerra, entre 1945 e 1980, mais ou menos, a comida na Inglaterra era bem basicona mesmo, não tinha muita frescura, eram os básicos que as pessoas conhecem como comida inglesa, era o que tinha, sausage and mash, que é linguiça com purê de batata, fish and chips, que é o peixe lá com empanado com batata frita. A comida nacional da Inglaterra na verdade é curry, né? É comida indiana. Então, se você gosta de comida indiana, é prato cheio, porque restaurante indiano tem toda esquina. Mas isso também é razoavelmente recente, não é uma coisa que tenha desde sempre. O que aconteceu recentemente, nos últimos 30 anos, é que houve uma revolução praticamente culinária na Inglaterra. E tanto que, hoje em dia, se você ver os chefes que tem programas de televisão que passam aqui também, é tudo inglês. A culinária inglesa agora é a culinária de ponta. Boa parte dos melhores restaurantes do mundo são na Inglaterra, os caras são... Até porque tem muita mistura também, né? Até porque tem muita mistura. Exatamente. Mas é isso, eles brincam com a mistura e eles usam essa mistura como vantagem. Então, o que eles fazem? O chefe clássico treinado na França ainda é importante. Então, tem muito chefe inglês que vai treinar na França, que faz cordon blanc, que vai e faz todas as firulas, trabalha em restaurantes na França. Tem um cara nesse programa que fez esse cordon blanc, não vou dizer quem é, mas vamos lá. Pois é. E volta pra Inglaterra e faz as coisas lá do jeito deles. Tem uma outra... Obviamente, tem os outros chefes internacionais, por exemplo, muito chefe indiano, super bom, que tem restaurantes excelentes de comida indiana, mas não o basicão, mas realmente comida estrela Michelin. Então, é alto nível. Se lavar a mão tá bom. Só lavar a mão tá legal. Lavar a mão ganhando os estrelos. Como a Inglaterra foi um puta do império, né, cara? Eles devem ter muita influência das colônias, né, cara? Exatamente. E não só a influência das colônias. Tem muito, obviamente, falando das colônias de novo, tem muitos restaurantes jamaicanos, porque, obviamente, a Jamaica também é colônia. Tem muito restaurante indiano, claro, como já dizemos. Mas também tem uma variedade grande, porque Londres é a cidade, eu acho, a cidade mais cosmopolita do mundo. Tem gente do mundo inteiro. O que você quiser, tem. Eu acho mais que é a Nova York. É, é mais do que a Nova York. Com certeza. Eu fui a Nova York várias vezes já. Londres é muito mais cosmopolita do que a Nova York. Londres tem comunidades de todo lugar do mundo, literalmente. Eu já descobri restaurante etíope em Londres, eu já descobri restaurante albanês em Londres. Tem gente do mundo inteiro. E tem comunidades do mundo inteiro. Então, tem grupos de gente, comunidades grandes portuguesas, tem bairros em Londres que são conhecidos como Little Portugal, né? Pequena Portugal. Tem bairro em Londres que é pequena Índia. Então, tem essas comunidades. Tem muito restaurante brasileiro também, porque tem brasileiro pra cacete em Londres. Então, o que você quiser, comida de qualquer lugar do mundo, você encontra. Qual foi a parada mais diferente que você comeu aí? Você lembra? Em Londres? Esses anos todos. Ah, sei lá, na Inglaterra. É, mais diferente. Bom, eles têm uns restaurantes, tem até um restaurante que eles chamam, acho que chama Arquipélago, que é um restaurante especializado em carnes de caça bizarras. Canguru... Tem, os que a gente já come no Brasil, tipo jacaré, javali, e tem umas coisas mais esquisitas. Qual foi aquele que a gente foi? Que você me levou, Nicola, que o cara fazia comida na mesa, a mesa era uma chapa, lembra disso? Sim, esse era japonês, né? A gente foi num restaurante de Okonomiaque, que é um... Ah, que puta, muito bom. É, exatamente. É um omelete, vai, pode falar. É, exatamente. Mas aqui... Expliquem, expliquem. Expliquem para os ovetes. Então, por exemplo, tem esse restaurante que eu levei o Eduardo, que se chama Abeno, é um restaurante... Eu já conheci a Okonomiaque porque eu estive no Japão e eu fui a Hiroshima. Hiroshima é de onde vem o Okonomiaque. É típico daquela região do Japão. E eu... A gente foi em restaurantes lá que serviam e eu me apaixonei pelo negócio. Então, quando eu descobri que tinha em Londres, eu comecei a frequentar. E aí eu já levei o Dudu quando ele veio. Mas é... E o restaurante é bem típico. Você sai fedendo a fritura porque, obviamente, não tem como evitar. Mas tem restaurantes parecidos. Tem, por exemplo, o Shabu Shabu, que é um restaurante de comida, carne, né? Que eles fritam na sua frente também. Tem isso. Tem coreano, tem japonês. Restaurante chinês também em toda esquina. Tem uma China Town enorme enorme em Londres. É legal. É bem bonito, inclusive, né? Pô, eu ia no restaurante aí chamado, acho que é o Four Season, que era considerado o melhor pato laqueado. Não era caro, era barato, barato mesmo, assim, bem barato. E era considerado o melhor pato laqueado fora de Pequim. Pois é. O que eu acho legal de Londres em termos de comida, só pra terminar, é que tem comida pra todos os orçamentos também. Todo mundo fala que Londres é caríssima, mas não é verdade que tudo é super caro. Própio já é Natal, tem coisas baratas. Você pode comer super bem, não necessariamente custando os olhos da cara. Come-se mais barato do que no Rio, de vez em quando. Pessoal, assim, a galera gosta também de além de tudo que a gente falou, de visualizar as coisas, porque tem muitos jogadores de RPG também aqui, né? Eu quero que vocês falem, começar pro Leonel aí, como é que é um dia típico de vocês nessa nova vida aí, nossa? No Leonel é uma nova vida, você já, tá? Já é uma vida comum. Como é que é, Leonel? Você acorda? Que hora você acorda? O que você come no café da manhã? O que você faz durante a noite? Como é que é a noite? Me conta aí. Como é que tal? Essa é a sua vida aí de alemão. Então, tu sabe que a nossa profissão de escritor é solitária, né? Então, a minha rotina de trabalho não mudou muito. Inclusive, até o negócio que eu esqueci de falar antes é impressionante como a quantidade de pessoas que me sugeriram de eu pegar um bico aqui na Alemanha, sendo que, cara, eu tenho um trabalho. E eu falava, não, pois é, acho que não vai dar porque eu tô com muitos projetos esse ano, não sei o que. Não, não, mas quem sabe tu pega um bico na Alemanha e inclui alemães me falando isso. Tipo assim, as pessoas têm muita dificuldade de entender que é escritora. De aceitar, né? Que porra, que escritora. Até na Alemanha, né, tem isso? Eu acordo lá pelas sete, o café da manhã muito parecido, a gente consegue fazer um café da manhã muito parecido com o do Brasil porque a Alemanha tem pães de tudo que é tipo o dia inteiro, né? As padarias... Nem me fala, cara, que fome. É muito bom, cara. As padarias abrem, tipo assim, antes das seis da manhã. Tu pode, ou a gente tem uma padaria aqui logo embaixo do nosso apartamento. Então a gente pode ou descer e comprar o pão novinho, assim, ou já ter comprado no dia anterior. E daí, assim, a rotina é a mesa que eu tinha no Brasil, né? A rotina de escrever. Eu fico, em geral, sozinha em casa porque a minha esposa vai pra universidade, vai revisar, vai ler, ela tem aula, coisa e tal. Então eu fico sozinha em casa e escrevo. E daí eu saio. Lá pelo meio-dia eu saio, vou pro centro, assim, faço alguma coisa pra, tipo, alguma coisa que eu precise fazer de burocracia ou comprar alguma coisa. E daí é que a língua alemã pega de verdade, né, cara? Porque... Mas o pessoal é compreensivo com você e a galera? Muito, assim, muito, assim. As pessoas são com raras exceções, as pessoas são muito prestativas. Uhum. E elas estão dispostas a falar contigo de uma maneira que tu entenda. Só que, assim, no interior da Alemanha as pessoas não falam inglês, em geral. E, em geral, as pessoas falam alemão. Então tu tem que te comunicar em alemão. Tu pode perguntar um tipo where, tu pergunta, assim. Só que isso eu já sei falar em alemão também, né? Porque fazem um ano e meio estudando, então alguma coisa já dá pra falar. Tem uma historinha de uma... Tinha um mesmo namorado que ela estudava na UF, em Niterói. E aí a UF fazia muito intercâmbio com estudantes estrangeiros. E aí acho que foi um alemão. Ele tinha estudado um ano de português, um ano e meio, antes de ir pro Brasil. E aí falou que chegou no Brasil, assim, foi no bandejão lá, fui comer com o pessoal lá no primeiro dia. E aí parece que veio, não sei se o cara que tava servindo o bandejão falou uma coisa tipo, aí chegou o bonde aí, melhor todo mundo rapar fora porque a comida terminou. Aí falou que o alemão ficou olhando pra cara do cara, falou, puta cara, não sei falar português, tipo, o nego só falava em gíria, sabe qual é? O alemão ficou desesperado que o nego só falava em gíria, cara. Aí o bonde tá chegando, cara, o que que é bonde? Que bonde que vocês estão falando? Ah, quando eu tava na faculdade tinha um professor meu que contava, contava uma história tipo, que vieram uns alunos acho que de Moçambique e daí convivendo e tal com os brasileiros e falaram assim, vieram perguntar pro professor, professor, a palavra é mazeque. A gente procurou no dicionário e não achou mazeque. E daí, tal coisa, mazeque. E todo mundo falava mazeque. E cara, os moçambiques eram malucos. Ah, André, de você, meu amigo, como é que é o teu dia a dia? Eu já passei alguns dias com você aí, mas fala pra gente, como é que é o teu dia a dia aí? Estamos em primavera aí? Estamos na primavera, né? Como é que é o seu dia a dia? É primavera, mas tá meio frio aqui. Bom, enfim, cara, eu levanto mais cedo que eu consigo, que é mais oito horas. Sete horas pra mim é muita madrugada. Eu levanto tipo mais oito horas e aqui no quarteirão tem uma padaria boa zona também, igual a ele. Os portugueses, né? Nada, padaria é francês, cara. Mas não tem uma portuguesa aí que trabalha, que se faça? Ah, então, é, né? Exatamente. A moça, ela é portuguesa. Não é uma padaria portuguesa, mas tem uma das atendentes à portuguesa. E aí compra o pão, porra, quente, pão francês daqui, pão francês, o pão. Pão aí, né? O pão aqui. Ah, tudo pão francês aí, né? Eu até perguntei ontem, cara, o bulldog francês na França se chama bulldog francês ou eu sou bulldog, sabe? Enfim, aí a gente toma café oito e meia, eu também trabalho em casa, eu fico trabalhando em casa direto, normalmente eu almoço em casa, já deixo tudo pronto. Aí temos aquele, você faz a comida, Andrés? Como é que você faz isso? Também, também, eu cozinho aqui, a gente deixa, no final de semana a gente cozinha, deixa as paradas congeladas, mas tem uma rede de congelado chamada picar, que é muito boa, cara. É tipo congelado gourmet, você é alto nível a parada, você não diz que é comida congelada, é muito boa. Mas, aí, no final do dia, eu saio, porque, como eu fico muito tempo em casa, dá uma sessão claustrofóbica e esse apartamento aqui fica perto do Zanvalid, onde tem a tomba do Napoleão. Então, normalmente, no final do dia, eu dou uma andada ali pelo jardim, eu passo na frente, ou a Torrefel também, tá uns 30 minutos daqui. Às vezes, eu dou uma caminhada, até só chegar um pouco mais perto, porque, cara, eu não sou escritor, mas eu sou ilustrador e eu fico horas e horas sozinho, trabalhando, entendeu? E isso dá uma certa agonia. E aí, eu volto pra casa, a Thaís chega, a gente janta, normalmente, durante a semana, os amigos do trabalho saem pra tomar um vinho, alguma coisa assim, eu vou encontrar, e na segunda e na quinta, eu voltei a estudar francês, então eu tenho aula até nove horas. Então, é outro momento do dia que eu saio, eu faço tudo a pé, cara, isso é uma parada maneira. Eu só pego o metrô quando eu tenho horário, né, um compromisso com o horário, ou quando é muito longe, porque senão, cara, eu faço andar uma hora pra mim, e andando pra um lugar que leva uma hora pra mim, é normal. Ah, eu vou andando. Porque Paris, é, a cidade é atração, eu já falei isso, né, a cidade é atração turística, você não precisa necessariamente ir pro Louvre, você pode, mas andar por Paris já é, cara, é muito bom. E de quebra, sendo, obviamente, faz exercício, né. Nicole, e você, como é que é o seu dia-a-dia? Me conta aí pra galera visualizar o seu, o seu dia-a-dia de lady, né, do Tânica. O dia-a-dia de lady, quem dera eu fosse lady, não, eu sou trabalhadora da Inglaterra varonil, já que não é brasileiro varonil. Middle class, middle class girl. Exatamente, middle class, não sou lady, mas... É work class que fala, né, work class, não é isso? Ah, depende. Eu sou, eu já passei de working class. Working class na Inglaterra é classe baixa, não é classe média. Ah, tá. Então, eu acordo normalmente entre 7 e 7 e 15 da manhã também, me arrumo, saio de casa, eu não tomo café em casa. Londres não tem a facilidade de ter padaria na esquina, em toda esquina, infelizmente, mas... Por quê? Isso é cultural isso, Nicole? É, é cultural e também é o... A questão é, a cidade é muito grande, então o que acontece é, os grandes supermercados, todos têm padaria dentro e eles acabaram acabando com as padarias locais, então é muito difícil nos bairros menores você encontrar padaria local que ainda exista. Como você também dificilmente encontra açougue, peixaria, é tudo num supermercado grande. Tem menos essa cultura das lojas pequenas. É, na cidade, né, e se você for em outras cidades menores ou vilarejos, aí já é melhor. Mas, eu saio de casa, eu normalmente compro, tomo café no trabalho. O meu... Você trabalha longe de casa, Nicole? Você trabalha longe de casa ou perto? Eu não trabalho longe de casa, mas Londres tem uma peculiaridade que é, a cidade ela é feita pra você ir pro centro da cidade. Sim. Então, a rede de transporte público é excelente, mas é excelente e é excelente direto se você quer ir pro centro. Se você quer ir pra qualquer outro lugar, digamos, de onde eu moro, que é no sudoeste da cidade, pro meu escritório, que é no sudoeste da cidade, o meu escritório é mais ou menos nove, dez quilômetros da minha casa. Ou seja, não é super perto, mas não é longe, longe. Não dá pra ir andando, como o André, mas o trânsito de Londres é bizarro. Então, se eu pegar um ônibus, tem um ônibus que eu posso pegar perto de casa que me deixa na porta do trabalho. Mas se é época normal de gente indo pra escola, etc., demora mais ou menos duas horas a viagem. Caralho! Caramba! É, só por causa do trânsito bizarro. E porque o ônibus dá volta, né? O ônibus não é direto. E Londres é grande pra caramba também, né? E Londres é grande pra caramba, exatamente. Porque Londres é assim, é uma cidade do tamanho do Rio em termos de população, só que é uma cidade que não tem arranha-céu onde as pessoas morem. Exato. Ou seja, é uma cidade muito mais espalhada geograficamente, é mais como São Paulo em termos de expansão geográfica, mas como a população do Rio. Então, é mais complicado de se locomover. O que eu faço? Eu pego o metrô, porque eu tenho o metrô perto de casa, eu pego o metrô a três estações até a estação de trem mais próxima. Aí eu pego um trem que vai pra uma estação chamada Clapham Junction, que é a estação mais movimentada da Inglaterra, segundo as placas na estação. E dessa estação, é uma parada só no trem. Aí eu troco de trem de novo pra um outro trem, que é uma parada também, mas é um trem que vai pro oeste. Então, eu tenho que basicamente ir um pouco pro centro da cidade pra depois ir pro oeste de novo. Então, eu pego... Mas essa viagem toda demora mais ou menos uns 45 minutos, então não é ridículo de porta a porta. Eu tomo café da manhã no escritório, tem uma cantina lá, tem... Eu posso comprar café da manhã se eu quiser, um iogurte, um café cozido mesmo, ou o que eu normalmente faço é eu tenho uma caixinha de cereal que eu compro no supermercado e eu só pego um potinho de cereal que eu como no café da manhã na minha mesa mesmo. Então, é isso. E eu, no final do dia, dependendo de qual for o programa, ou eu volto pra casa e vejo televisão, Netflix, ou filme, alguma coisa, ou eu vou me encontrar com namorado ou amigos no centro da cidade. E aí eu pego um trem pro centro, que é mais fácil, é direto, e fico na rua. Deixa eu só levantar um... A Nicole falou de televisão aqui. Cara, em Londres eu me amarrava ver televisão, me amarrava. Aqui, cara, na França, eu não tenho saco, bicho, a televisão pra mim aqui é muito chata, cara. É mesmo? Eu acho muito chata. Tirando o canal de cultura, sabe, que é um ou dois, assim, de uma maneira geral, cara, não tem nada, nada, nada que eu... Tanto que a gente tem televisão aqui e ela fica desligada, tá desligada, sei lá, um ano. Um ano que eu não vejo televisão. Mas aqui também tá, Andrés, que eu ligo só pra Netflix. Mas eu lembro quando a gente tava em Londres, cara, eu via televisão direto, cara. Mas Andrés, isso aí não sei se é, é porque isso também tem a ver com essa época, que também há três anos atrás eu ouvia muito mais televisão do que hoje em dia, eu não vejo mais televisão. O Andrés tava falando até pegar esse gancho e te perguntar, cara, até pra ir cabendo pro final do nosso programa aqui, e perguntar pra você, começando com você, Andrés, o que que essa experiência de tá morando fora já tem um tempo, o que que te proporcionou, o que que você mudou com isso? Queria saber de você, o que que você vai falar, cara? Então, cara, morar fora, muda tudo. Seus, vários paradigmas são quebrados, você revê em vários... Se numa viagem você já revê, né? Se numa viagem... Se numa viagem, é, a sua cabeça, imagina a analogia com Matrix. Matrix, quando encaixa aquele plug na nuca, você tá num outro mundo, você tem outras experiências, você é outra pessoa, morar no exterior, pelo menos, pra mim, é essa sensação a médio prazo, porque você não começa a se reconhecer, pelo menos quando eu volto no Brasil, eu continuo sendo brasileiro, é óbvio, mas você começa a absorver coisas da outra cultura, você passa a ser estranho dentro do seu próprio país, não de uma maneira ruim, porque você agora tem duas referências. Antigamente, quando eu só morava no Brasil, eu tinha um determinado ponto de vista, morando fora, você passa a ter um segundo, quando você começa a viajar muito, você passa a ter, de repente, um terceiro, cara, e eu acho que você, pelo menos eu me tornei, por incrível que pareça, mais tolerante. Não, por incrível não, isso é o lógico, né? Porque eu no Brasil, enfim, eu trabalhava, tinha meu apartamento, tudo certo e tal, aqui, cara, eu sou imigrante, eu sou estrangeiro, não é minha, eu tô numa outra posição, entendeu? E você começa a entender como outras pessoas, outros níveis sociais, se sentem em relação, a relação interpessoal muda, muda bastante. E eu passei a ficar mais tolerante com coisas que eu não era, mudei vários conceitos e preconceitos que eu tinha, cara, isso é notório, a Nicole vai, sabe disso, porque tá há 12 anos, o Leonel vai perceber isso, essa questão, o carioca, não vou falar do Brasil inteiro, mas o carioca tem uma obsessão com coisa de homossexual, tudo é piada de viado, tudo é piada de viado. Pro carioca, é tipo, é viadinho pra lá, é viadinho pra cá, não sei o que. Nesses 5 anos que a gente tá aqui, cara, isso, eu era assim, eu ficava brincando, isso deixou de ser brincadeira, isso não é mais engraçado, isso é ok, é normal, a gente tem amigos homossexuais em Londres, na Espanha, aqui, e a graça, essa graça que a gente achava, ou eu achava a Thaís não, ela desapareceu, e agora, quando eu escuto alguém fazer esse tipo de piada, eu fico meio, porra cara, tipo, pra quê, sabe, não cabe mais. Então você morar fora, te tira da sua zona de conforto, faz você rever uma série de verdades que você tinha, e te coloca, cara, numa posição de vulnerabilidade, você fica vulnerável quando você sai do seu país, a não ser que você tenha toda uma estrutura pra te acolher, você fica vulnerável, eu acho que você fica mais solidário, pelo menos, é a minha opinião, mas, eu aconselho a todo mundo, se puder, que seja um mês, uma semana, que tem uma experiência de morar fora da cidade onde vive, pode ser no Brasil mesmo, sabe, mas se puder morar no exterior durante um tempo, faça, faça isso, é, é agradecedor, é incrível. Bom, eu ecoo todos os sentimentos do, do Andrés, né, é exatamente isso, a sua mente, literalmente, se abre, de uma maneira que, é impossível descrever, a não ser que você já tenha experienciado isso. Sejam os códigos da Matrix. É, exatamente. É, a gente faz piada, mas é sério, e isso até, uma questão, voltando ao ponto da tolerância, que o Andrés disse, de tolerância, com o que é diferente, porque, bem ou mal, no Brasil, a gente é muito mal acostumado, de certa forma, porque o Brasil é muito homogêneo, é um país super homogêneo, é, mesmo o pessoal de outras culturas, se adapta, e vira brasileiro, não existem comunidades, realmente, de outros países, outras culturas, talvez em outros lugares, por exemplo, no sul, eu sei que existem cidades, onde o pessoal fala alemão, na rua, mas mesmo assim, é brasileiro, mas mesmo assim, é todo mundo brasileiro, então, você não tem essa exposição, a outras culturas, que você tem, morando em outros lugares, então, você morar fora, te dá essa primeira oportunidade, de realmente se expor, e se abrir, para essas culturas diferentes, e numa cidade como Londres, ou Paris, que obviamente, são super multiculturais, você literalmente, se abre para o mundo, não é só para um país, é para tudo, para todas as culturas, para religiões, para outras coisas, agora, por causa dos acontecimentos recentes, e por causa do terrorismo, etc, eu vejo muita gente, amigos meus mesmo, amigos queridos, do Rio, do Brasil, falando umas barbaridades, sobre o Islã, sobre muçulmanos, eu tenho vizinho muçulmano, eu tenho amigo muçulmano, sabe, é muito preconceito, é muita generalização, o pessoal não sabe realmente, do que está falando, fala, acha que tem conhecimento de causa, mas fala, porque leu na internet, ou porque acha que sabe, mas não sabe, não conhece, e essa experiência, de como que, é completamente, um preconceito, só que as pessoas, acham que sabem, acham, e falam com autoridade, como se, não, não, eu estou certo, nunca conheceu um muçulmano, na vida, mas acho que está certo, e que o Islã, é uma religião, de opressão, de qualquer coisa, que não seja, amor, ou compreensão, não, não é, eu já passei, já visitei, países muçulmanos, não muçulmanos radicais, claro, não iria, não tenho o menor interesse, em Arábia Saudita, mas, Turquia, por exemplo, eu gosto de dar Turquia, como exemplo, porque a Turquia, é um país muçulmano, e a Turquia, é um país muçulmano, moderado, menos um pouco agora, porque a situação lá, está meio estranha, também, mas é um país moderado, e a cultura, a sociedade, são super interessantes, são super inclusivas, não tem, né, essa, essa, essa ideia, de que são todos os terroristas, que odeiam o Ocidente, querem matar todo mundo, sabe, que muita gente tem, então, essa, essa convivência, com gente de outras culturas, abre muito, a, a sua cabeça, a sua, as suas ideias, e, ajuda, exatamente, a desmistificar, esses preconceitos, porque, obviamente, a partir do momento, que vira um pós-conceito, e que você convive com a pessoa, você realmente vê como as coisas são, e você se torna muito mais tolerante, como disse o Andrés, mas, em, em termos mais pessoais, para mim, o, acho que o mais importante, de morar fora, foi realmente, foi realmente, essa, independência, o Brasil também tem isso, a gente tende a morar com os pais, até casar, ou até sair de casa, por algum motivo, é muito ligado à família, não faz muita coisa em casa, todo mundo tem empregada, é aquela velha história, do texto da internet, que roda, cada dois anos, de, a, a correlação, entre a sua segurança, e limpar a própria privada, que realmente é, é um negócio que ajuda também, você a, a mudar, as suas perspectivas completamente, eu faço tudo em casa, eu moro, há 12 anos em Londres, eu nunca tive empregada, nunca tive faxineira, eu faço tudo em casa, com o meu namorado, a gente também, exatamente, e você faz tudo mesmo, é, aqui é normal, aqui, as pessoas não tem essa ideia, de que, é, você tem que ter alguém, para fazer coisa em casa, e, a, e aquela coisa do, do ver os amigos brasileiros, cariocas, reclamando, é, ah, porque, a minha empregada é uma porcaria, não sabe limpar direito, blá blá blá, eu tenho que ficar fazendo as coisas, então, porque, porque não faz, manda a minha empregada embora e faz, ué, se você faz melhor, mas não, porque culturalmente, tem aquela coisa do ter que ter empregada, é totalmente libertador, você não ter que ter empregada, é maravilhoso, e você aprende muito sobre si mesmo também, sobre os seus próprios limites, sobre o que você sabe fazer, o que não sabe fazer, aprende muita coisa, é, então, tem assim, independência, não necessariamente, bens materiais, mas de, ideias culturais, do, do que é, como viver, eu acho isso o máximo, mas também, é completamente cultural. O Leonel, já quebrou um preconceito do que que era o alemão, né Leonel, o alemão é bem mais solista do que você esperava, né, o que mais que tá te trazendo, essa experiência curta ainda, Leonel, que tá te trazendo, te proporcionando aí, tá em, como é que é, Osnabruc, Osnabruc, tá bom, ok, diga aí. Então, cara, assim, diferente da Nicole e do Andrés, que são cidades que são metápolis e são cidades do mundo, né, e eu tô numa cidade que é bem alemão, é uma cidade do interior, que ninguém conhece, ninguém consegue pronunciar o nome, então assim, pra mim, a primeira, sei lá, a primeira experiência, digamos assim, que tá me afetando, é realmente viver dentro de uma outra cultura, essa é a cultura deles, Tô aqui como convidado, eu tô sendo super bem tratado, mas assim, essa é a cultura deles, não tem, não tem brasileiro, quer dizer, tem brasileiro, a gente já encontrou brasileiro na rua, porque brasileiro tem todo mundo, mas não tem comunidades inteiras de brasileiros, não tem lugares que tu possa se sentir em casa, assim, sabe, tipo, aqui, os programas são de alemães, e a, sabe, a convivência, o jeito de fazer as coisas, são os jeitos alemães, e isso, assim, pra mim, tá sendo uma, uma mudança de paradigma, muito grande, porque, primeiro, eu tô, eu tô aprendendo, o que que é ser um estranho, sabe, tá num lugar, em que eu não sei como nada funciona, não sei como é que, no início, eu não sabia como, eu fui pra comprar uma roupa, numa loja, digamos, sabe, é um exercício até de humildade, de tu dizer assim, não, assim, sabe, o mundo não, não se curva a mim, eu tenho que me adaptar a isso aqui, eu tenho que aprender a língua deles, porque eu pedi pra estar no país deles, nessa cidade pequena aqui, então, eu vou tentar fazer isso o melhor possível, vou tentar me adaptar, vou tentar contribuir com essa comunidade, e, eu assim, eu não sou uma pessoa que tem um senso de comunidade muito forte, não porque eu, sei lá, jogo lixo na rua, não é isso, mas, assim, eu nunca fiz parte de grupos, assim, fora grupo de RPG, e aqui, aqui pela primeira vez, eu tô me sentindo, tô começando a me sentir parte de uma, de uma comunidade, eu conheço os meus vizinhos, por mais que eu tenha conhecido eles pouco, mais do que eu conhecia em Porto Alegre, tipo, eu convivo com o zelador do prédio, porque zelador de prédio, é uma figura muito importante na Alemanha, ele faz tudo, é, tipo, uma autoridade, assim, eu convivo com ele, converso com o cara, não sei o que, ele é português, isso é uma coisa que facilita, tu acaba sendo obrigado a sair, a sair dessa zona de conforto, e conhecer, e saber como é que, como é que as outras pessoas vivem, coisa e tal, eu também, sabe, em pouco tempo, mesmo numa cidade pequena, pô, eu já conversei com uma guria muçulmana, conversei bastante com ela, sabe, e tu vê que, realmente, sabe, o muçulmano não é, não é nem um bicho de sete cabeças, não são pessoas que estão aqui, pra odiar o ocidente, elas passam, são pessoas que estão aqui, por uma série de motivos, inclusive, porque estão fugindo, de quem está, desses muçulmanos radicais, desses muçulmanos, que a gente não gosta, os caras não tem culpa, claro, aqui tem muito refugiado, sabe, Osnabruque tem muito refugiado, tu vê, pichações, assim, as poucas pichações tem na cidade, geralmente é, refugees welcome, hoje, sim, hoje eu vi um cara, estava no supermercado, tinha um cara, com uma camiseta, escrito assim, nenhuma pessoa é ilegal, em alemão, né, que maneiro, então, sabe, tu começa, tu começa a ver, essa, toda essa outra cultura, a cultura das pessoas, estão vindo de outros países estrangeiros, e, essa cultura deles aqui, acolher as pessoas, na sua, entre aspas, casa, né, no seu país, e querer ensinar pra eles, sua cultura, é uma coisa muito alemã, e eu vim descobrir isso agora, sabe, eu tinha a visão do alemão, que nem a maior parte do pessoal do Brasil tem, que é o, sim, sim, o alemão é o cara cisudo, que nunca sorri, que, e, sabe, aquele, tem um filme que é a fita branca, sabe, que mostra uma cidadezinha alemã, assim, toda séria, pra mim, a Alemanha era isso, mas eu tô, eu cheguei aqui, eu vi que é uma coisa completamente diferente, quando o negro acha que é nazista, né, quando o negro acha que é nazista, né, eles têm um senso de humor sensacional também, com certeza, cara, com certeza, outro dia eu tava aqui no prédio, e daí, e chegou, assim, uma das experiências mais alemãs que eu tive, chegou um grupo de caras, assim, cada um carregando 12 latas de cerveja de meio litro, e ele assim, grito meio, falando alto, coisa e tal, e aí você pega o elevador conosco, pega o elevador conosco, e daí os caras me botaram dentro do elevador, cara, e daí, eles, os caras me olharam, e falaram inglês comigo, porque viram que eu era estrangeiro, e falaram assim, nós somos os elevator boys, nosso maior passatempo é ficar aqui, andando de elevador, e beber, e os caras achavam isso a coisa mais engraçada do mundo, tá ligado? Tipo, muito bom. Então, cara, e assim, do que que vocês sentem mais falta do Brasil? Rola aquela vontade de voltar, ou não? Já se sente morando fora? Nicole tá há 12 anos, né? É, eu, o que eu sinto falta são só as pessoas, pra ser sincera, hoje em dia, depois de 12 anos, clima, pra ser bem sincera, eu não sinto falta, eu gosto das estações do ano definidas, eu gosto de ter primavera, verão, outono, inverno, eu gosto de frio, eu gosto do calor quando ele chega, porque eu aprecio o calor muito mais, depois de ter um inverno rigoroso. e no Rio, você não aprecia o calor, porque é calor o tempo inteiro. Então, eu realmente me adaptei muito, eu acho que eu me adaptei melhor do que eu esperava a morar na Inglaterra, e eu não me vejo voltando pra morar no Brasil. Eu teria curiosidade de morar em outros lugares, e eu continuaria viajando e morando em outros lugares do mundo, por alguma temporada, com certeza, mas pra mim, hoje, Londres é a minha casa. O Rio sempre vai ser a minha terra natal, e as famílias, os amigos me prendem, incrivelmente, ao Rio, por isso que eu volto sempre, de férias, mas, o meu lar, a minha casa, onde eu quero voltar, quando eu vou viajar, se eu passo duas semanas fora, ou se eu tô viajando pro trabalho, o lugar que eu realmente quero voltar, é Londres. Então, pra mim, não tem muito essa... Eu tenho saudade, claro, mas é como eu falei, eu tenho saudade das pessoas, mais do que do lugar em si. E a cultura, eu tenho vários amigos brasileiros que moram lá também, então, quando a gente sente saudade de alguma coisa do Brasil, a gente se junta e assiste Porta dos Fundos, ou alguma palhaçada dessas, só pra ter, realmente, as referências culturais. Fala de programa ou novela antiga, só pra, realmente, ter aquela referência local. Fala de trapalhões, faz umas palhaçadas, só pra, realmente, não perder aquele contato. Mas, não sinto muita falta, não. E tu, André? É, acho que eu concordo com a Nicole. São as pessoas que, que eu sinto mais falta, né? Família e amigos. O clima, vou dizer que eu gosto do clima do Brasil, esse negócio do calor constante, vai, eu gosto, de toda a estação do ano, verão o ano inteiro. Mas, você se acostuma. Tá latindo, né? Tá latindo. Cara, irmão. O moleque nasceu na Colômbia, morou no do Rio. Do Rio. E agora, o moleque. Cara, mas, vou te falar, que os espanhóis que moram aqui, falam a mesma coisa. É assim, é latindo, porra. Pessoas que, que nascem no calor, né? E convivem, tem, cria esse saudadejo. Mas, são as pessoas, em relação a voltar, isso é uma incógnita, porque, eu não sei se eu quero morar o resto da minha vida, em Paris, se a gente quer morar o resto da vida aqui, mas, a gente também falou que isso aí ia ficar um ano, né? Dois anos. E, e a gente já tá cinco. Então, cara, a volta, ela pode acontecer, mas ela não tá programada, entendeu? Assim, como a gente pode mudar de país também. Da mesma forma que a gente tava em Londres, de repente, veio pra Paris, sei lá, ano que vem, ou daqui a dois, três meses, daqui a cinco anos, as coisas, as coisas mudam. a vantagem dessa experiência de morar fora, é que você perde o medo de mudança, pelo menos eu perdi, né? Eu era uma pessoa muito arraizada nas minhas convicções, e a minha casa, e não sei o que, tudo ali, o condado, né? Como eu tava tentando com o Aldo sobre o Hobbit. E, cara, depois que você sai, você fala, bicho, a minha casa é onde eu quiser, sabe? Se eu quiser ir pro Japão, eu vou morar lá. Então, voltar, a gente não tem ainda uma data pra voltar, e saudade é a saudade dos amigos e da família, da reunião, o pessoal falando besteira, jogos de RPG, sabe? Que a ficha, tá tanto calor que a ficha grula no braço. Mas é isso. E tu, É, cara, assim, eu não tive tempo ainda de sentir saudade do Brasil, né? Não, mas tu espera voltar, tu espera ficar aí pra sempre? Pra sempre é muito tempo, né? É, cara, assim, teoricamente, a gente precisa voltar daqui a um pouco mais tarde, mais de um ano, porque carreira acadêmica no Brasil é um negócio complicado, então a minha esposa vai ter que pagar um tempo no Brasil, depois de ter ficado aqui. Mas assim, Não, foi até o negócio da, da, bolsa sanduíche, que você tem que fazer um pouco aqui, um pouco lá, não é isso? Não tem isso que é? Então, é que ela não tá fazendo bolsa sanduíche, ela tá fazendo um duplo doutorado, que ela ganha um título de doutora, tanto no Brasil, quanto na Alemanha. Uhum. Que é um negócio que é mais foda, e mais, mais foda no sentido de mais difícil, né? E mais, exige mais tempo aqui, mas de qualquer forma, a gente vai precisar passar mais um tempo no Brasil. Só que assim, cara, ser bem franco, que a gente já tá tentando ver alternativas, pra, pra ficar por aqui, né? Que foda. Ou, ou ficar por aqui direto, que eu acho que não vai dar, ou então, depois de pagar esse tempo no Brasil, voltar pra Alemanha, ou pra algum outro país da Europa, estabelecer, estabelecer aqui de vez. Porque, a sensação aqui, tá sendo realmente muito boa, assim, eu falei, eu ainda tô na fase do deslumbramento, mas, realmente, eu tô, eu tô muito me sentindo em casa. Agora, esse final de semana, a gente foi pra Amsterdã, e quando voltamos, a sensação era de estar voltando pra casa, não era de estar, de continuar viajando. A perspectiva é voltar, pelo menos por um tempo, E a gente estudar as possibilidades de ficar mais em definitivo. Legal, legal. E, cara, eu sinto falta, é como, como todo mundo falou, cara, eu sinto falta de pessoas, e do RPG. Tipo, eu tô, eu agora consegui começar a jogar com o meu grupo pela internet, assim, não é a mesma coisa, mas... E aí, não é a mesma coisa? Pra mim, não é, cara. Pra mim, tipo, tu tá vendo as pessoas ali, tu tá convivendo de perto, é um pouco diferente. Não é a mesma coisa, mas ajuda, vou dizer. eu queria primeiro agradecer, né, cara, agradecer os convidados. Nicole, brigadão, cara, eu sei que deve estar tardão pra vocês aí na Europa, né, cara, então... tá mais tarde pros outros do que pra mim, Londres é uma hora atrás dos outros. Ah, é verdade. Então, brigadão, quero ter participado, poxa, foi muito legal. Obrigado vocês pelo convite, foi bem legal, primeira vez que eu tô, que eu tô realmente falando sobre, sobre a experiência de morar. Brataída, né, cara? Legal, legal, Andrés, brigadão, querido. De novo, cara? Estamos aqui na madrugada, e os fantasmas. Eu fechei a porta já no corredor, eu tava no corredor pra não acordar minha esposa, né, eu voltei pra sala e fechei a porta no corredor. A gente tem que fazer mais um programa de carro sobre a natureza, que é o maior sucesso de Desconstruir essa pôs ali, cara. Eu tenho certeza, cara. Só pelos comentários. A legião de cagões aí dos Desconstruir. Mas é isso aí, gente, valeu, brigadão. Como eu disse, eu mato um pouco a saudade dos amigos quando tem essas gravações de Desconstruindo, então pode me chamar que eu tô sempre disponível. Valeu, valeu, então, Nicole, valeu, brigadão. O prazer foi meu, obrigada pelo convite, foi bem divertido. Tudo é isso, cara. É isso aí, meu querido. Bom, um programa que foi, cara, muito emocionante pra mim, vou te falar, tô emocionado aqui, tô muito feliz, tô muito sensível, porque são todos meus amigos tão distantes. Tão longe, né, cara. Agora, pra matar essa saudade também, é o seguinte, eu quero convocar aí nossos amigos, os ouvintes Desconstruindo, todos podem comentar, mas se você mora fora, tem uma experiência, não deixa de comentar no comentário, que a gente vai fazer uma suíte falando aí sobre vocês, sobre a experiência de vocês no exterior, vamos falar sobre o que já nos comentou, comentários, então, por favor, se você tá distante, não esqueça de comentar aí, beleza? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Falou, galera, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. Tchau. E aí